No Vale do Mucuri, a quantidade de pessoas que têm sido vítimas de estelionatários é motivo de preocupação para a polícia militar. Segundo a corporação, os golpistas estão cada vez mais espertos e usam o PIX como ferramenta para enganar as vítimas. O PIX é uma mão na roda, né? Mas não é para ficar enganando ninguém. A sargenta, a Glenysilva, lá de Nanuki, né? Ela vai contar detalhes para a gente. Põe ela para falar aí, ideia é essa. Os golpistas, eles estão cada vez mais espertos, criando golpes de diversos tipos, principalmente golpes aí que são gerados através do PIX. Então, você que tem um pai, que tem uma mãe, idosos, mais velhos, que tem pouco conhecimento a respeito das tecnologias, favor alertar ao seu pai, à sua mãe, ensine-o quais são as modalidades de golpe. Um golpe que é muito comum e tenha ocorrido aqui na cidade, o golpista, ele cria um novo número e chama a sua mãe, o seu pai. Oi, pai, mãe, troquei meu número. Faz um PIX em tal valor para mim. Pessoal, vamos alertar os idosos. Por mais que a gente ache que todo mundo já sabe esse golpe. Não, nem todo mundo sabe, o óbvio, ele precisa ser dito principalmente aos idosos que têm caído com frequência nesse tipo de golpe. Então, hoje, a 24ª vem alertar que os estelionatários, eles estão cada vez mais espertos.